Policiais da Força Tática apreendem um rapaz por tráfico de drogas ali do bairro Pauliceia, o Tenente Rossetti. Tenente, como que foi a ocorrência ali no bairro? A gente estava em patrulhamento pelo bairro Pauliceia, chegando ali pela rua Virgílio Furlan. A gente avistou um indivíduo, foi dar voz aí pra abordagem, né? O indivíduo, ele de momento aí, que a equipe desembarcou da viatura, ele soltou um plástico branco, uma sacolinha branca, e saiu correndo a pé. A gente acompanhou ele a pé até uma detenção que foi no quarteirão de cima. Com ele também foi encontrado uma certa quantia de dinheiro, foi dado voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas. E ele, ele correu e acabou se escondendo debaixo de uma cama, é isso? Sim, ele correu e no quarteirão de cima ele adentrou uma residência e se escondeu debaixo da cama, ele foi encontrado e posterior preso e apresentado no plantão policial. Ele já é conhecido por várias passagens pela polícia? É, ele declarou que tem cinco passagens por roubo, e dentre elas, três passagens destas por roubo a poço de combustível. Então ele já é praticamente especializado em roubar poço de gasolina, é isso? Sim, ele tem três passagens, dá cinco, três passagens por roubo de poço de combustível. O que vai ser feito com ele agora? Agora vai ser ratificada a voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas, e ele vai ser recolhido a detenção. Quem participou da ocorrência? Da ocorrência participaram a viatura do Tático Comando, Tenente Rossetti, Cabo Lucas e Soldado Barroso. Tenente Rossetti, Cabo Lucas e Soldado Barroso.